Salve, rapa! Espero que vocês estejam bem, beleza? Passando hoje para a gente falar um pouquinho das tretas no Instagram, certo? Tumultuadores bolsominios, bolsonaristas, sei lá como é o nome que todo mundo chama, esses porra, certo? E também para falar um pouquinho dos lançamentos que a gente fez na editora, porque nem só de mazela e política vive o país, né? Então a gente está no progresso, está trabalhando, estamos editando um monte de coisa legal e eu vou falar um pouquinho dessas novidades para vocês. Tem interesse no assunto? Clica aí, dá o seu like, dá o seu comentário, porque isso ajuda a impulsionar o canal e a gente consegue subir o canal. Estamos quase chegando em 50 mil manos, manas e monas, beleza? Então fortifica aí. Fora que a gente tem uma campanha do Apoia-se também, se você tem interesse em fortificar, entra na campanha do Apoia-se, apoia-se barra ferrez. Vou deixar o link embaixo aí depois na descrição do vídeo, tá bom? Mano, essa semana foi muito louca, né, mano? Esse discurso aí do Bolsonaro, todo mundo vinha me perguntar o que você acha? Você vai fazer um vídeo? Vai fazer um react? Você vai fazer um react ao vídeo do Bolsonaro? Eu falei, mano, o que porra de react? Como que eu vou saber fazer um react? Eu põe uma tela com a imagem daquele palhaço e metade do palhaço aqui também? Vai ficar... que porra é essa? É patati e patatá, velho? Então eu falei, mano, vou fazer react nenhum. Não tem como. Parece novidade que o cara é mentiroso, sem escrúpulos, lunático, tem deficiência mental, tudo junto num ser humano só. É isso que tem que resumir aquele discurso, tá ligado? Mentiroso, falando que as culpas é da ONG. Amigão, as ONGs estão trabalhando principalmente em mediação de conflito, mano. As ONGs são o grande fôlego desse país. Se não tivesse ONG mediando o conflito das comunidades, já tinha tido uma guerra, vocês já tinham perdido, era tudo, mano. Você tem que chegar na porta da ONG, ajoelhar e dar graças a Deus. Para de falar de ONG, velho. Porque a ONG faz uma assistência e faz um trabalho cultural onde vocês não chegam. É trabalho assistencial e cultural onde vocês não chegam, não querem chegar e não sabem fazer. Ponto. Aí depois falar que o bagulho também nas queimadas dos índios, aí já é... Bom, já é canalice demais, né? Pronto, tá feito aí a fala do presidente, tá ligado? Agora, o pessoal elegeu, muitos foram enganados, muitos ainda estão sendo vacilão. Não tem outra palavra para ser, porque continuar acreditando nesse cara nessa altura do campeonato, mano. Tá ligado? Não tem outra palavra, né? Na moral, não dá para falar, não, o cara está sendo enganado ainda. Aí já deu também para acordar, né, amigão? Com tudo que rolou aí, já deu para, né? Agora, a verdade é o seguinte, eu postei no Insta um desenho, né? Dele da Pinóquio, pá, porque nós temos que tirar uma onda também, rapa. Os caras tiraram uma onda com nós aí, 10 anos também, né? Então vamos tirar uma onda também. Aí os caras vêm lá, pô, pá, é culpa dele, o presidente que está queimando o mato, é o... Agora não tem mais o vírus. Onde não tem o vírus? Na sua cabeça. Na sua cabeça não tem o vírus, né? E... Ah, não, foi o presidente. Não, não foi o presidente, foi os índios e as ONG que queimou, que está queimando, né? Não é o presidente. O presidente destinou 4% de 5% que ele pôs lá, ele destinou 4% para combater o barato e a culpa é de quem? Dos índios e das ONG, né? Aí tem um cara que pôs lá, pô, Fé, você não é o brabo? Exclui esses caras aí do Instagram. Tem uma pá de Bolsomin no Instagram, uma pá de cara de direita no Instagram. Exclui... Mano, eu não vou excluir. Primeiro, vai ficar lá para passar vergonha. Para depois nós saber quem é os caras. Ver os nomes e falar... Ó, agora está no show pagando a madeira. Agora está aqui comprando livro. Né? Agora está na onda sua lá fingindo que é malandro. Né? Ou malandra. Então, vai ficar lá para passar vergonha. E segundo, que é o seguinte, é o pensamento também da quebrada. Como que eu vou excluir? Eu vou excluir, então vou deixar só o que me convém. Olha a porra da sirena aí, que é o que menos me convém. Eu vou deixar só o que me convém, então. Vou deixar só o que é gostosinho para mim no filé mignon. Não, isso aqui, ó. É o que eu acho. Ah, todo mundo. Ó, mano, o cara disse o bagulho da hora. Parabéns. O cara representa a quebrada. Mano, desconfie de quem diz que representa a quebrada. Desconfie de quem diz que representa os negros. Desconfie de quem entra na sua mente e você acha que está representando alguma coisa. Ninguém representa porra nenhuma. Nós estamos num país caótico. Multifacetado. Ninguém pensa igual, irmão. Não tem como falar que representa nada. O que nós fazemos é um esforço para entender e tentar traduzir para os irmãos e as irmãs poderem entender também. É isso. A gente tenta entender, tenta traduzir para outros, tenta entender. Porque o game é tão lá no alto que você fala, mano, eu não estou compreendendo. Eu não sei o que é mentira, o que é realidade. Eu não sei o que é fake news, o que não é. E aí vai nós tentando, tentando traduzir o barato. É isso que a gente faz. Nada mais, nada menos. Facilitadores do caos. Facilitadores de uma possível solução. Eu acho que é isso que a gente faz aqui no YouTube. Ou eu faço nos meus textos, ou eu faço nas minhas falas aí no Instagram, nas palestras. Tá ligado? Nada mais que isso. Tudo que falar que é mais que isso. intelectual nesse país. E aí, mano, caso você chamar intelectual é ofensa. Na quebrada os caras falam, o cara é intelectual, tá te tirando. CDF, tá te tirando. Fui tirado a vida toda, desde pequeno. Com essas palavras aí. Não quero essas palavras pra mim. Entendeu? Então vamos perceber, vamos perceber que tem, sim, um pensamento do povo direcionado em prol desse governo. Tem um pensamento do povo. Ah, mas foi enganado, mano. O babuí lá mostra. O documentário da Netflix mostra tudo. Nossa, mostra uma parte. O resto é canalha mesmo. Tem uma pá de canalha que quer ficar apoiando esse cara. Tem uma pá de cara que apoia mesmo ser misógino, ser contra a mulher, ser contra o homossexual. Quer que põe fogo na porra do país todo. Tá ligado? Você aproxima de alguém que tem sítio aí pra você ver. O cara põe inseticida pra matar formiga. O cara queima a árvore, corta a árvore e faz um apartamento dentro do sítio. Você fala, carai, velho. O que você fez, mano? Não, eu quero conforto. Eu quero luxo. Pô, meu carro, minha garagem. Aí o cara cimenta tudo o bagulho. Eu tinha uma casa dentro da quebrada ali no comercial, que era assim, mano, cheia de planta. Tinha 500 espécies de planta. Foi parar tudo no córrego quando eu vendia a casa. Eu ainda recolhi umas porque o cara da casa que comprou era da hora. E não, vou te dar alguns. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, me dá alguns que eu cuido até hoje. O resto foi tudo pra dentro do córrego. 500 espécies de planta, porque o cara que morava antes lá era do jardim botânico e tal. O cara pegava as amostras do jardim da hora e no final foi tudo pro córrego, tá ligado? Essa é a visão do povo. A visão do povo é meter cimento pra pôr carro, meter cimento no sítio, arrancar árvore, tá ligado? E esse governo só vem embasar tudo isso aí. Então não vou dar bloco, não vou tirar do Instagram, não vou tirar aqui do canal, vou deixar porque é o ponto de vista do cara e mais pra frente a gente vai saber quantos da quebrada tava, quantos não tava e os poucos que sobrou. Os poucos que sobrou, certo? Essa é a verdade. Ó, Rapa, se você não viu ainda, a gente tem uma editora de quadrinhos, além da Ser o Povo, certo? Que é onde eu tô gravando aqui agora, Comic Zone também. Então aqui é Ser o Povo, Comic Zone, é tudo junto. E a gente lançou o Capa Preta do Mutarelli há algum tempo, foi um sucesso de vendas. Estamos lançando agora Paul Está Morto, que é a história dos Beatles, né? E a história do Paul, Paul McCartney, como o Paul McCartney foi substituído nos Beatles, aí toda essa ficção que parece que é verdade, né? E agora o nosso pré-lançamento, que é Mundo Pet, mais uma obra do Lourenço Mutarelli em cores, tá ligado? Olha o peso disso aqui, olha isso aqui, Rapa, eu acabei de aprovar o projeto. Se você comprar na pré-venda, tem 30% de desconto. Quer se divertir? Tá na pandemia aí, preciso ler, Ferrez, preciso ler, mano. Vai nessas indicações aqui da Comic Zone, porque nós estamos editando só coisa boa, tá bom? Ó, o Capa Preta agora tá esgotado na Amazon, mandamos hoje o caminhão, estamos mandando hoje um caminhão lotado de Capa Preta pra lá, tá? Então vai esgotar logo, logo. São os quatro primeiros álbuns do Mutarelli aqui. E vai ter uma novidade que eu vou contar no próximo programa, que é a minha assinatura de contrato com a Dark Side. Sim, eu entrei pra Caveira, ó o pessoal gritando, eu entrei pra Caveira e tá saindo um livro infantil lindo, 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 menina Ana e o Balão, que agora virou Ana e o Balão, eu tirei o menina. Ana e o Balão, tá bom? Tá saindo hoje pela Dark Side, eles vão pôr em pré-venda, tudo, eu tô muito contente de fazer esse trabalho com o Vilela. Tá bom, Rapa? Se inscreve no canal, põe nos comentários e fortifica e bora ler. E bora é o seguinte, não dá bloc nos canalha, deixa os canalha participar pra passar vergonha. É nóis.